Olá meus amores, tudo bom com vocês? Pra aquelas que estão chegando aqui agora no canal, sejam muito bem-vindas a essa nossa família de designers. Pra aquelas que ainda não me seguem nas redes sociais, eu vou deixar aqui na tela o meu Instagram e a página. E no vídeo de hoje eu vim ensinar aqui pra vocês uma decoração tudo de linda e tudo de fácil, que é o melhor, né meninas? Que é a francesa semi-permanente e eu vou ensinar a fazê-las com aqueles pós neons. Fica tudo de lindo, super delicadinha, tá super na moda, né? Principalmente fazer uma de cada cor. E o que eu mais gosto nessa decoração, meninas, que além da gente poder fazer em tudo quanto é tipo de unha, então dá pra fazer no alongamento, dá pra fazer no banho de gel, dá pra fazer na blindagem, dá pra fazer em unha natural. Qualquer unha dá pra fazer. E ela também é muito prática na hora da remoção e na manutenção, né? No caso dos alongamentos, a gente não precisa ficar horas ali lixando. E pra tentar remover tudo, no caso dos alongamentos, remover quase o alongamento inteiro. Não, ela é rapidinho pra remoção porque ela fica superficial, mas como ela é feita com gel, ela tem toda a durabilidade. Então chega de falação e vamos lá que eu vou mostrar tudo pra vocês. Meninas, então eu tenho aqui a unha pronta da minha cliente, ela tá no alongamento, só sem o top coat. E eu vou vir agora com o meu gel base e eu vou desenhar a minha francesa. Eu desenho a francesinha sorriso, né, em toda a minha borda livre, com o meu gel base bem fininho. Quase sem gel, sabe? Bem fininha. E eu vou levar ela pra curar por 30 segundos. E agora, depois de curado, eu venho com essa minha esponjinha de maquiagem depositando o meu pó neon. Porque é a goma desse gel base que vai fazer o meu pó neon fixar. Olha, eu não tenho trabalho nenhum, eu só venho batendo e ele já vai fixando. Eu levo bem pros cantinhos pra pegar em toda a minha unha. Espano pra tirar aqui o excesso que ficou de pó. E com o meu palitinho com algodão, e eu molhei ele no prep, não foi na acetona, tá meninas? Eu limpo o dedo da minha cliente e eu tiro o excesso que possa ter pego na unha ali da minha cliente, fora daquela francesinha que a gente desenhou. Então, ó, eu só venho passando bem devagarzinho, reforçando o desenho da minha francesinha sorriso. E tiro o que ficou de excedente. E prontinho. Vou fazer aqui essa outra unha pra vocês verem. Eu gosto de usar o gel base ou qualquer primer em gel, porque eles são muito mais fininhos, meninas. Então, vocês notem que eu passo uma camada bem fina mesmo, porque eu só quero a goma desse gelzinho. Eu não preciso de quantidade de gel. Então, não fica aquela coisa grossa, alta, não dá desnível. E depois que eu curo esse gel, ó, eu venho só depositando e a goma que ficou ali do meu gel base já vai pegando o meu pó. Então, eu não tenho trabalho nenhum. Eu só tenho que levar bem certinho de um cantinho ao outro da minha unha pra não ficar faltando. Na pontinha aí da minha unha, que vocês viram também dando uma batidinha, pra quem olhar de frente não vê nada branco, vê toda a cor bonitinha na pontinha da unha. Eu sempre espano pra tirar o excesso que ficou de pó. Sempre pensando em deixar bem fininha essa camada que a gente tá construindo. Pra depois, no final, a gente não vê desnível nenhum. Ela fica bem certinha mesmo. Com o meu palitinho com um pouquinho de prep, ó, eu limpo o que ficou de excesso e tá pronto. E eu vou fazendo isso em todas as unhas. Essas daqui eu vou acelerar, porque é o mesmo procedimento. É só não esquecer que tem que fazer a francesinha, levar pra curar. Depois de curado, a gente aplica o pó, né? Passa o pozinho. Eu gosto de fazer dedo por dedo. Por quê? Às vezes a gente faz todos os dedos e leva pra cabine. Quando a gente começa a passar o pó em um dos dedos, acaba pegando sem querer no outro. E como tá com a goma, acaba fixando e fazendo meleca. Então, eu gosto de fazer assim, um dedinho por vez. Acho que dá bem certo. Não suja, não mistura as cores. Vocês veem que fica bem certinho. Eu não tenho problema nenhum de um pó pegar no outro. Fica tudo bem certinho, bem facinho. E, ó, fiz todo esse processo. Coloquei todo o pó em todas as minhas unhas. Agora, a gente precisa selar esse pó. Antes de vir com o top coat. Então, de novo, eu vou pegar o meu gel base. E vou aplicar só ali na francesinha que a gente aplicou o pó. Com a mão bem de leve. E pouquíssimo produto no meu pincel, meninas. Pra não dar desnível a essa francesinha. Então, olha aí. Pouquíssimo produto. Eu venho aplicando só na francesinha que a gente construiu. Que é pra selar essa francesinha depois. Aplico bem de uma lateral a outra. Selo a minha pontinha. E eu vou fazer isso em todos os meus dedos. Que é pra fixar esse pó que a gente colocou aí. Então, ó. Selo dedo por dedo. E agora, todos com a francesinha com gel base. Eu vou levar na cabine pra curar por 30 segundos. Agora sim, eu venho com o meu top coat. Eu vou usar esse da Feng Shang Mei. E aplicação normal agora, meninas. Da ponta até a área da cutícula. Passando bem pra esse top coat. Não fica grosso. Fica bem fininho. Não tem nenhuma barriga. Nem ondulações nas nossas unhas. E vocês entenderam por que eu selo a pontinha antes? Pra gente poder passar bem o top coat. E a gente não arrastar esse pó pra cima e pra baixo. Então, eu selo a pontinha. Pronto. Não tem perigo mais de eu dançar com esse pó aí na minha unha. E eu posso aplicar bem o meu top coat. Deixando ele bem fininho em todas as minhas unhas. E aí, não tem o desnível. A unha fica niveladíssima. A francesinha niveladíssima. O legal desse pó é que também dá pra misturar as cores. Dá pra fazer tudo de uma cor só. Dá pra inventar. Brincar bastante. E aí, agora eu vou levar todas as minhas unhas pra curar por 30 segundos. E tá aí. As minhas unhas curadas, já prontinhas. Olha que lindo que fica. Fica um charme. Olha só, meninas. Que delicadinho. A pontinha fica coloridinha também. Tudo niveladinho. Fica beautiful, né, meninas? Amo trabalhar com esses pó neons. Eu acho que fica tudo de lindo. E tá super em alta esse tipo de decoração. E você viu que fácil que é de fazer? E na remoção também, ó. Assim. Então, meninas. Arrasem agora. E se vocês gostaram, já sabe, né? Deixa o seu joinha. Se inscreve no canal. Se ficou qualquer dúvida, deixa aqui pra mim nos comentários que eu respondo todos. Se vocês quiserem ver eu fazendo qualquer outro procedimento, deixa aqui também nos comentários pra mim como sugestão. E é isso, meninas. Um beijo e até a próxima.